Fala aí galera, aqui é o Encalorio e galera, assim que estamos aqui com mais um vídeo de The Ark Survival Evolved, galera, eu peço logo, gente, vocês deixem no seu like pra não se vocês gostam de Ark Survival Evolved e se inscrevam no nosso canal pra dar a tela forcinha galera, hoje eu estou com uma criatura do mod de adicionar, que eu estou chamando Ryuu e ela é muito forte, de preferência e ela é um dragão galera vamos lá e o nosso botão direito a gente dá um soco de fogo eu chamo ele de soco ultra esmagador ele serve na água, tá, que é difícil dar na água, que na água é uma loucura, né tem um tubarão aqui, vamos atacar D, eu não tô conseguindo dar um golpe de fogo tava conseguindo dar Brontossauro NU, 1, 2, 2, 1 tá doido, esse bicho é muito forte galera eu trouxe o Eptos eu trouxe o Eptos não, que dê pro meu dragão foi Lajacros vamos lá fiz Dodó eeeeeeeetha que foi isso meu Deus é um grupo de bebês orcas galera é um grupo de orcas isso aqui eeeetha, essas orcas tão doidas As orcas estão doidas Meu Deus, eu fui parar num bando de orcas e megalodontes Como assim? Tem orca e megalodonte convivendo juntos O que é isso, meu Deus? As orcas ficam muito doidas quando elas são atacadas e mortas Elas piram na batatinha Isso, meu Deus Vamos tentar lutar contra essa orca Arte do Spinjutsu Deu um soco hiper devastador e ela faleceu Ela ficou doidona Parece que ela bebeu 3 mil Red Bulls e começou a dançar a dança da vaca louca E ela começou a flutuar Vocês viram o tamanho do pulo que ela dava? Ela alcançava o céu Ela alcançava um pteranodonte Vocês viram? Aquilo é bizarro Mas bizarro é a orca de dropar petróleo Não, se bem que não, né? A baleia é da petróleo E... Come, come, come Chumpe Olha quanto lixo eu joguei Outra orca? Não, me enganou Olha o soco de fogo Estão subindo para a superfície Lagiacros, meu amigo Olha o dragão Lagiacros Vindo com tudo, galera Olha o Lagiacros Eu acho que eu estou mais para dragão aquático Do que para terrestre, viu? Uma chatina O bicho que tem a defesa mais apelona do jogo inteiro Morreu Faleceu Vamos lá, então Oxália 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 é um espino mais veloz Oxália contra Lucanidai, galera O canidai é esse besouro aí Oxália vai ser Lucanidai Bota aí nos comentários para quem vocês estão torcendo Opa, vai ser Lagiacros também Boa One E E Vamos lá Nossa barata é forte Ok Eu não consigo dar um soco Só algumas vezes Não entendo isso Meu soco só funciona de vez e nunca Entendia como se fosse um golpe especial Tempo ter um tempo para recarregar a minha força Devastadora Compreendo agora Vamos lá Então Vai lá dragão A gente comeu muitas orcas Teresinha Teresinha Galera Presa perfeita Teresinha assada Delícia Teresinha assada Frango assado Frango pré-histórico assado Vamos lá Vai lá Lagiacros Aqui é um lago É a cachoeira Pra quando Um humano qualquer Ele nada Aqui Ele consegue nadar Num ladinho desses Outro Lagiacros Galera Vamos batalhar Lagiacros Lagiacros Não mandam em harmonia Galera Outro dragão Galera Outro Lagiacros Que que é aquilo Esse Esse bicho Noido Aqui Esperos Deinônicos Isso aqui é um Deinônicos É Vamos batalhar Batalha contra você Lagiacros Contra Lagiacros Galera Lagiacros Versus Oryu Pra quem Estão torcendo Lagiacros Oryu Matei oryu Galera Lagiacros Conseguiu derrotar oryu Lagiacros Andacros Andacosauro Viu que tá morto Se eles chegarem nas As razas E eles morrem Eles acabam se suicidando Como assim Eles conseguem ser mais forte do que o Muryu Esse peixe Conseguem ser mais forte do que o Muryu Um rei E o bicho não morre Então Um tigre Aqui Um leão Um estetil Mas aqui não é um leão Mas o piau Galera O leão Mas o piau Existe Miraciona Miracionix Eu e as pessoas Espirossauro Tão batalhando com o meu doce reto Vou deixar aqui a batalha deles Não vou me infiltrar Outro Lagiacros Galera Lagiacros Tá com a monta Mega Repto Vamos causar o caos Mesmo que eu encontre outro da minha espécie Eu vou causar o caos Galera O Nariu Morreu Morreu Pronto Vamos Lagiacros Lagiacros Tá boado Galera Lagiacros Tá forte Vamos ver Quem é o meu próximo desafio Hipopótamo É um hipopótamo Hipopótamo é valente o suficiente Ele não é forte o suficiente Mas é valente o suficiente Pra tentar me atacar Eu enfrentei um Gripus Dwarf Gripus Dwarf Hipo Encarno Meu Triceratops Meu Triceratops Parece Triceratops Só que é eu O eu Triceratops Eu tenho um Triceratops 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 Boa Speed total Galera Morreu Eu te destruí as ruínas Galera Não acha que eu fui Eu que destruí as ruínas Porque eu tô matando todo mundo Não acha que eu fui o responsável Pela distribuição das ruínas Eu denomino que aquela cachoeira Ainda é meu lar Galera Eu sou muito forte Eu gostei Daquele local Vamos sair um pouco Daquele ambiente Aquele ambiente Meio escuro Olha o Canidai O besouro mutante Gigante Poderoso Interessante Noi Ele resiste ao golpe Do Espinjutsu Eu recomendo Se eu chamo Tá Olha o dragão Parou Ele não tá se movendo Beleza Então vamos correr O ruim Das criaturas Adicional creatures É que quando elas correm Elas gastam fome Muito Terreno da última Morreu Tão bicho Levando choque Explodou A multimer Deve ser o poder Dessa timera Da choque Que não tinha Nenhum elo Da choque Eita Mataram Tem o mega raptor Com ele correndo Olha o espino Vai comer ele Quer ver? Não Eu sou um monstro Galera Tô destruindo todo mundo Que o inseto persistente Me perseguiu Eu destruí todo mundo E aí fica aqui Aqui meu lar A partir de hoje Essa região vai ser vazia Porque é o lar O lar do meu dragão Galera Tem um bicho Estranho demais Tem um bicho aqui Tem que ser De adicionar o curse Você quer ver? É uma arapia Pima Que que é isso? Não sei Só mão e dente de sábio Beleza Destruindo todo mundo Galera Aqui é meu território Ninguém vai entrar aqui Vai sair com vida Que aqui é meu território A partir de hoje Eu declaro Que aqui é meu território Opa Cheguei Um carnotauro Beleza Destruindo geral Mas bom galera Então a gente vai ficando por aqui Espero que tenha gostado Não esqueçam de like favorito Compartindo com seus familiares Amigos, colegas Todo mundo Que você acha Que vai gostar Do nosso canal E dos nossos vídeos Galera Se você ainda não se inscreveu No nosso canal Se inscreva agora Pra não esquecer Agora Se você já está inscrito Mas não está recebendo Aviso Sobre os novos vídeos Basta você Clicar no sininho Que está lá No botão inscrito Na página principal do canal Assim você receberá avisos Que nos saem Nos vídeos novos E eu faço Fui Tchau 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 Tchau